Eu não tenho sorte no amor, nós ficamos, aquele beijo foi naquele momento em que eu pensei que eu já conhecia ele. Só que ele é casado e no meio dessa história a esposa descobre que está com câncer de pulmão. E agora, Lynn, o que isso tem a ver com vidas passadas? Fica comigo que nesse vídeo, que eu já estou de óculos porque para ler a pessoa precisa aqui no e-mail que me foi enviado, eu vou explicar tudinho para você. E se você ainda não me segue aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui neste canal você vai encontrar respostas, soluções aos seus problemas, aos seus dilemas, aquilo que você está vivendo no seu dia a dia, que está tirando o seu sono, a sua paz, a sua saúde, como é o caso dessa pessoa aqui. Vamos descobrir? Me acompanha porque parece uma história de filme esse e-mail que eu recebi. E que você também pode me contar essa história. Ou aqui embaixo na área dos comentários, querendo que eu explique um pouco mais sobre a tua situação, e quem sabe ela pode te abrir a pauta de um vídeo, como é esse caso aqui. Ou você pode me escrever para contato arroba caminhosolar.com.br. Então vamos lá? Me acompanha nessa história de amor que virou uma história de terror e está conectada a vidas passadas. Vamos descobrir. Então vamos lá? Olá, eu me chamo, eu vou esconder o nome dessa pessoa, é um nome fictício, Rosa. Eu gostei de contar a minha história para o seu canal no YouTube, Aline, caso queira usar minha história, em um de seus vídeos eu peço apenas para me dar um outro nome, não gostei de ser identificada. Então estamos respeitando a vontade. Sempre me interessei pelo tema vidas passadas, mas nunca imaginei viver uma experiência de resgate, por mais que eu acredite que estamos aqui para isso. É muito forte saber qual é o resgate de fato, mas que talvez nenhum seja meu. A maioria das pessoas não tem sequer noção de o quanto que a nossa vida é um grande resgate, constantemente com pessoas, com lugares, com as nossas emoções, com as nossas decisões. Já começamos a ficar com os alertas aqui. Seguindo, talvez eu esteja presenciando o resgate de alguém. A verdade é que eu desconfio que esteja acontecendo bem debaixo do meu nariz. Ah, isso é a coisa mais normal. Nesses meus quase 20 anos de atuação terapêutica, dentro do consultório, é uma das coisas que eu mais vi as pessoas, é ficarem assim, ó. Meu Deus, eu não tinha pensado que isso poderia ser um resgate de vidas passadas. É a coisa mais normal e as pessoas não sabem o que me deixa bem doida a dica de passagem. É por isso que eu faço o que eu faço aqui. Que eu divulgo e trago essas informações para você. Aí ela disse, É tudo muito complexo, pois envolve sentimentos e doença também. Eu não tenho sorte no amor. Nunca me encaixo com ninguém. Sempre que me apaixono por alguém, a pessoa dá um jeito de terminar comigo. E quando alguém gosta de mim, eu não sinto a mesma conexão. Tive pelo menos duas experiências que realmente me deixaram muito mal. E ao mesmo tempo, me fizeram ficar mais esperta. Ser menos ingênua. A terceira decepção, logo de início, foi interrompida. Então, para tudo. Se nós estamos num planeta Terra, que é uma escola, nós nascemos aqui para crescer e para evoluir como pessoa. E tudo que chega até nós tem este propósito. A gente gostando ou não gostando. Aí é outra história, entendeu? Agora, aqui você já começa a perceber no relato dessa pessoa que eu apelidei com um nome fictício de rosa, de que ela, sim, já identificou que tem um aprendizado. Se isso está no consciente dela, é, eu já não sei. Aí é que está sacada de vocês começarem a entender. Pare e comece a analisar a tua vida. Eu conheci um homem através do meu trabalho e criamos uma conexão muito bacana de conversas. Eu senti uma energia positiva muito forte vindo dele e ele disse que sentiu o mesmo comigo. Nós iniciamos uma conversa, sempre nos tratando com muito carinho e atenção, especialmente ele. Essa conexão é um dos maiores sinais de vidas passadas, de reencontros com as pessoas. Será que é o teu caso? Então, dentro de uma semana, tudo mudou. Em ligação, ele revelou que ele não está solteiro. Pois é, ele é casado. E agora? Entretanto, quando estava para se separar da esposa pouco mais de um ano, pouco mais de um ano, com o advogado e tudo encaminhado, os dois descobriram que ela está com câncer no pulmão. E agora, Aline? Nesse telefonema, ele disse que propôs a ela cancelar o divórcio para que pudesse ter um tratamento digno. Ela continuaria dependente no plano de saúde dele. E aí? Me conta. Você acha certo? Você acha errado? Qual é a tua opinião a respeito disso? Depois dessa notícia trágica, ele me condicionou a decidir se deveria ou não continuar conversando com ele. Pô, ele botou um mico no ombro dela para decidir sozinha. Olha que louco aí. Essa história dele, por exemplo, ter ligado para ela e dito que ele cancelou o divórcio para ficar cuidando dela com a questão do tratamento médico, já mostra que é um sinal de luz amarela para vermelha piscando, porque se trata de uma armadilha. Então, começa a prestar atenção, porque quando as pessoas tomam decisões para ficar perto de alguém que está numa situação mais drástica, é sinal que ela tem resgate cármico com aquela situação. Porque quando existe um resgate cármico, existe um aprendizado a acontecer, existe um magnetismo que une as pessoas e não faz elas se afastarem. Fica ligado a esse detalhe que eu acabei de falar, tá? Ai, Aline, eu não sabia. Calma, eu sei que tu não sabia. Eu também não sabia. Eu, depois de véia, né? Porque aqui a pessoa tem 46 anos já, aí que eu fui me dar por conta disso aí tudo e aprender. Fui atrás. É por isso que eu faço o que eu faço para te ajudar a entender. Isso não precisa ter que sofrer mais. Por isso, já lembrou de alguém compartilhar esse vídeo se está numa situação dessa sim, viu? Aí ele disse assim, ele gostaria que eu desse uma chance, porque, afinal de contas, não estava envolvido sentimentalmente com a esposa e os dois estavam de acordo com o casamento de amizade apenas pelo tratamento. Quando a pessoa permanece com relação à outra, junto de um relacionamento, como ele falou, não existe essa história de que não tem um vínculo. Eles têm um vínculo e eles têm uma história. E a gente precisa ficar antenada para esse fato. Por se tratarem de algo tão delicado, pensei por dias, analisei tudo o que ele me disse. Então, resolvi confiar nas palavras deles. E é por casos como esses que eu vejo muitas mulheres, principalmente mulheres, não homens, não necessariamente homens, né? Mas, principalmente, mais mulheres, não que não aconteça com homens, tá? Mas muitas mulheres com dificuldade de se abrir para uma nova relação. Porque elas não entenderam que elas têm um resgate kármico com o que está acontecendo. E aí elas põem tudo na mesma panela, acham que todo mundo é igual e não é. Take it easy. Vamos com calma, vamos continuar aqui. Por quê? Porque quando você entende a lição, tudo muda. Essa é a sacada. Como disse antes, eu senti uma energia muito forte. Então, esse magnetismo de vidas passadas é algo muito intenso. E quando existe um magnetismo de vidas passadas que envolve uma questão de sexualidade, relacionamento a dois, isso é muito forte para todas as partes envolvidas, ok? Enfim, dei uma chance. Conversamos por mais algumas semanas e resolvemos nos ver pessoalmente. Ou seja, tudo isso à distância acontecendo. Ou seja, à distância, esse elo se deu. Nesse dia nós ficamos. Foi tudo muito incrível. Parecia que nos conhecemos há séculos. Nós nos cumprimentamos com um beijo. Sentimos muita vontade de ficar juntos naquele momento. Aquele beijo teve encaixe. Não parecia a primeira vez. Mesmo sabendo que foi a primeira e nunca tínhamos nos visto pessoalmente antes. Olha que loucura. O quanto, em termos de energia, não tem espaço, não tem nada. É elo, forte, atrai uma pessoa para a outra. Foi naquele momento que eu pensei já conhecê-lo. Desconfio que nos conhecemos de outras vidas e que a gente estava se reencontrando. Fato. Ele demonstrou todo momento gostar da minha companhia, curtir o que estava acontecendo entre nós. Eu também curti tanto ele. Depois que me deixou em casa, eu fui dormir feliz, sorridente. Fazia tempo que ninguém me deixava boba assim. Ai, paixão, né? Não tenho idade. Contudo, o que está me atordoando ultimamente e me levou a escrever para você é que três dias depois do nosso encontro, as coisas esfriaram sem mais nem menos. Sem mais nem menos, uma ova. Tem boi nessa linha, sim. Porque se tem uma coisa que as pessoas fazem, é elas abrirem o que está acontecendo com ela, com outras pessoas, e nem sempre as pessoas com quem elas estão se abrindo são capacitadas para poder dar um conselho neutro para elas. Por isso que eu sempre vou indicar vocês a fazerem terapia com profissionais. E não querer fazer terapia com amigo, terapia com pai, com irmão, com marido. Isso não funciona. Está na hora de tomar uma decisão, de buscar ajuda profissional. Se você quer olhar a situação que é completamente diferente do normal, com os olhos iguais ao teu, é só conversar com essas pessoas. É óbvio que elas vão entrar no meio comum e vão botar um monte de bobagem na tua cabeça, vão te criticar, vão trazer as crenças delas sobre a tua. Acorda para essa verdade. Acorda para isso. Então ele me enviou uma mensagem dizendo que não queria te chatear nem nada do tipo. Adoro você, pessoa do bem, e que já conheço, já tenho um carinho. Para não ficar ruído entre a gente, ser o mais honesto possível, tenho que te confessar que não fiquei legal depois de a gente ter ficado. Errei de fazer você se envolver agora comigo. Porque não estou pronta ainda. Enfim, só estou te falando isso porque quero ser transparente com você. Mesmo que o relacionamento não esteja dando certo, ele está dentro de uma relação que aos olhos da nossa sociedade, da nossa cultura, ele é casado. Se você gostando, se você não gostando, não interessa, ele é casado. E se ele é um homem casado, nossa cultura, nós temos esse resgate. Se nós pudéssemos ter mais de uma relação, nós estaríamos numa sociedade onde existia poligamia. Não é o nosso caso. Então, isso já começa a trazer coisas para a gente começar a refletir a respeito disso. Eu achei que ele tivesse sido transparente naquela ligação, quando disse que não existia sentimentos de marido e mulher entre os dois. Em outra mensagem, ele chegou a dizer que gostou muito de mim, chegou feliz em casa. Eu tenho uma frase, como uma bela, uma pisciana, que eu sou, que eu digo, para de ser ingênua, mas cultiva a tua pureza. São duas coisas que parecem ser iguais, porém não são. São diferentes. E eu quero que você tenha essa noção. Começa a entender que se as pessoas estão decidindo ficar do lado de outras pessoas, na alegria e na doença, isso é muito forte. E nesse momento, você precisa aprender, às vezes, não é dar limite para o outro, é dar limite para si. Porque, óbvio que você estava sentindo muito forte essa conexão. E por isso, gente, não cabe aqui nós a julgar ninguém. Porque você, eu, qualquer um de nós, poderia ter caído numa situação dessas, quando existe um laço de vidas passadas muito intenso conectando duas pessoas. E quando isso acontece, é porque existem lições, sim, envolvidas. E aí, descobrir essas lições é que faz toda a diferença nesse momento. Fiquei remoendo, pois ele viu a esposa naquela situação. Foi isso que o fez sentir mal, pediu perdão. Mas como assim? Ele havia garantido não ter sentimentos além da amizade por ela e que ela não sente nada além da amizade por ele. Você acha? Ó, higienidade e pureza. Ele não foi claro comigo no momento em que revelou ter se sentido mal. Em qual contexto ele se sentiu mal? Fiquei remoendo isso aqui. Ele não revelou, mas ficou subentendido que ele se sentiu ter traído a esposa. Aí é que eu digo, às vezes as pessoas recebem uma influência de alguém falando, cara, você está traindo a tua esposa. Mesmo que tu não seja separado, tu está dentro de uma relação. É que nem os casais que estão brigados dentro de casa, que não se falam, não dormem juntos, estão brigados em casa, mas as ordens dos outros são um casal. Entendeu? Então, o sentimento de traição, de cobrança vem de algum lugar, que não é à toa, tá? Se eu me sentir como amante dele. Aí é que começamos, de repente, a pensar, opa, será que estamos repetindo um padrão de vidas passadas na vida atual? Por quê? Porque existe dois tipos de formas de ecos de vidas passadas na vida atual. Compensação ou repetição. Compensação é você traiu nessa vida, você não trai por jeito nenhum, por nada no mundo. E repetição é você traiu, você trai de novo. Você é amante, você se torna amante de novo. Mesmo que você não perceba isso de forma inconsciente. Atenção, isso é inconsciente. Ok? Desde então, eu não paro de pensar nessa história e no quanto eu posso ter sido negligente comigo, com a esposa dele, com o universo. Quando eu fico remoendo, eu me sinto a mulher mais egoísta do mundo. Estou com muito medo de receber um karma. Estou com medo do que estou sentindo por ele. Para tudo. Um dos maiores karmas é a questão do castigo que a gente coloca. Ah, o karma eu vou ganhar um castigo. A nossa cultura coloca tudo como um castigo. A nossa cultura cristã, o pecado, o castigo. Ei, para. Respira fundo. Pensa comigo. Estamos num planeta que é para crescer e para evoluir como pessoa. E nós só temos como crescer e evoluir como pessoa passando pelas experiências. Então, pega leve contigo. Ok? Pega leve contigo. Porque essa culpa, essa culpa, esse chicotear o tempo todo, já é você se autoimpondo um karma, uma culpa que não ajuda em absolutamente nada. Agrava a situação. Se você quer resolver, não é por aí o caminho. É você entender o que isso está querendo te ensinar. Qual é a lição. E aí, pior ainda com o que ela diz aqui, tá? Olha só, eu sonhei com ele três noites seguidas. Inclusive, em um dos sonhos, havia ele e as outras pessoas preparando homenagens e despedida para ela. Não disse antes, mas é um câncer metastástico e ela está em cuidados paliativos. Ele disse que ela está muito depressiva e se entregou para a doença. Tudo para gerar um clima de envolvimento emocional e nesse ano regido pela lua. Cara, se você ainda não fez a previsão astrológica de 2013, pelo amor de Deus, faça, porque isso é um exemplo do que está vindo por aí. O link está aqui embaixo. E cada um desses detalhes sobre ela me fazem muito mal. Claro! Está te conectando na energia. Eu não quero sonhar com a morte de uma pessoa que eu nem conheço. Eu não quero que ela sofra ou que ela vá embora dessa vida. Ninguém quer. Apesar do que eu senti, eu me vi imersa na história dela e eu fico pensando nela. Tem um vídeo que eu gravei que eu vou deixar para a gente que eu vou deixar no Icardi, que é um livro que acontece quando você pensa muito numa pessoa. Urgente! Você precisa ver esse vídeo, tá? Urgente! Eu pesquisei sobre a doença, me senti bastante mal quando ele disse que ela já perdeu os cabelos. Isso é tudo porque existe culpa envolvida aqui e existe você não entendendo que se ela está com câncer, é um resgate que é dela, não é seu. Parece egoísta? Parece, mas não é. É você entender o papel e o lugar das coisas. Para quê? Para que você não misture isso tudo. Rezar por ela para que ela se cure? Ótimo! mas agora sentir o que ela está sentindo, pesquisar sobre a doença, se compadecer, se envolver na energia e aí quando você pensa checkmate, você se conectou com ela. Esse é um problema e muitas vezes as pessoas não se dão por conta disso. Por isso, olha aquele vídeo que eu gravei sobre o que acontece quando as pessoas pensam muito em você ou você muito nelas porque você precisa disso daí. Ele está cumprindo uma missão. Eu queria entender se existe ela de outras vidas entre nós três ou algo que impeça o amor entre eles dois ou entre ele e eu. Uma coisa é fato que eu vejo as pessoas não se dando por conta. Não é porque você reencontrou um amor de vidas passadas, alguém de vidas passadas que você precisa viver este amor nessa existência. Ok? Isso é uma coisa. Às vezes a gente precisa aprender a desapegar da pessoa e deixar ela viver o caminho dela. Segunda coisa, às vezes as pessoas não entendem que para a gente viver uma história grande de amor antes a gente tem que passar por muita caca. A maioria dos relacionamentos no início são de resgates kármicos puros. Ok? Resgates kármicos um após do outro até que é ok, limpou, agora podemos atrair um relacionamento bom. Olha para mim, eu sou um exemplo disso e eu constato isso no consultório há quase 20 anos. Tanto que eu escrevi um livro que é esse livro aqui, o Tratado do Amor que traz exemplos inclusive de vidas passadas falando sobre isso. Ok? Então pelo amor de Deus você precisa acordar para essa realidade urgentemente. Então é óbvio que existe um laço com vocês e daqui a pouco ele cumpre o resgate dele há uma soltura, uma libertação se cumpriu esse resgate e no próximo momento você vê então a pessoa livre voltando para poder viver um grande amor com você. Então, poxa vida, às vezes as pessoas não sabem esperar o tempo certo das coisas acontecerem. Quissá seja eu apenas coadjuvante na história dos dois ou esteja pagando por algo que fiz em outras vidas. Pode ser ambas as situações, pois sinto que tenho amarras amorosas que me impedem viver um amor tranquilo. Nesse momento eu te convido a investigar mais a fundo. coisas de vidas passadas precisam ser olhadas para trás vidas passadas. Mapa de vidas passadas vai te trazer essa resposta e isso é fundamental para você. Tem um curso que ele te ensina a entender quais são os acordos espirituais que você tem com isso que é o curso dos acordos espirituais que eu também vou deixar aqui embaixo. São coisas que você vai fazer e que vão virar o jogo para você entender o que está acontecendo contigo, tá? Eu cheguei a pensar em milhares de possibilidades. Realmente eu gostei de entender porque eu sinto algo por ele, tão prematuro mas que parecem existir dentro de mim há séculos. Aline, o que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer o seguinte para você. Número um, para de se chicotear. Você fez o que o teu coração nesse momento pediu mas algum resgate se mostrou. Não se cobre por isso. Solta, desapega e deixe que cada um viva o seu resgate. E não ache que você não merece ser feliz. Você merece ser feliz. E continue entendendo que amar é uma aposta. Amar exige coragem. A coragem de se mostrar frágil e mostrar o que às vezes a maioria das pessoas não mostram para as outras pessoas e você se abriu. E por isso você não tem que ter vergonha disso tudo. Agora, deixe as coisas andarem e confia na Divina Providência porque pode ser que você se surpreenda. E recomendo que você faça o mapa de vidas passadas, o curso dos acordos espirituais para começar a mergulhar neste aprendizado desses acordos espirituais que estão ocultos aí por trás dessa situação. sim. Agora, para de te culpar e um dos maiores aprendizado pode ser esse. Você aceitar as coisas como são e fazer o teu melhor com o que você tem. Vê se faz sentido. Ai, meu Deus, ficou longo esse vídeo. Mas a história valeu, valeu? Coloca para mim aqui embaixo qual é o seu grande desfecho dessa história para você. E se foi você tem alguma história para me contar que você gostaria do meu olhar terapêutico para te ajudar, coloque a primeira aqui embaixo que a pauta do próximo vídeo pode ser a sua. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.